As denúncias foram feitas através da Ouvidoria Geral da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ao todo foram recebidas 92 denúncias, 17 foram acatadas e vão passar por um processo administrativo disciplinar, 51 foram arquivadas e as restantes são referentes alunos que nem chegaram a se matricular ou que já até cancelaram a matrícula. Um número expressivo de casos que se confirmam e que exigem agora que a universidade adote processos administrativos para decidir sobre o que vai ocorrer com esses estudantes. Das 17 denúncias acatadas, mais da metade eram referentes ao curso de Medicina, seis do campus de Juiz de Fora e três do campus de Governador Valadares. Com relação às 51 denúncias arquivadas, 25 eram referentes também ao curso de Medicina do campus de Juiz de Fora. A apuração de todos os casos levou em consideração três critérios. O primeiro critério é o estereótipo, que seria um critério básico para essa análise. Depois o critério da ascendência, justamente para avaliar se o candidato tinha pai ou mãe negro ou negra. E características de história de vida que pudessem comprovar algum tipo de discriminação durante a sua história. Então, trabalhando com esses três critérios de forma articulada, a comissão conseguiu avaliar quais as denúncias procediam e quais deveriam ser simplesmente arquivadas. Vão ser instaurados processos administrativos com relação às 17 denúncias que foram acatadas. Os estudantes podem chegar a ser desligados da universidade e também responder na justiça. A universidade vai adotar medidas para evitar que novas fraudes ocorram no futuro, com a criação de uma comissão de conferência da autodeclaração étnico-racial. Apesar da política de cotas já ser uma política de vários anos, só agora, em abril de 2018, o Ministério do Planejamento publica uma portaria que cria condições para que as instituições tenham comissões que possam fazer a heteroidentificação. Ou seja, o candidato não vai entrar baseado apenas na autodeclaração, mas a instituição pode estabelecer uma comissão para confirmar essa matrícula. O reitor da UFJF destaca a importância da apuração para que as pessoas que realmente necessitam das cotas sejam beneficiadas. A política de cotas é efetivamente uma política com grande poder de contribuir para uma mudança social. corrigirmos erros sociais históricos que a nossa sociedade tem. Mas a política de cotas precisa ser aperfeiçoada. Por um lado, sem desrespeitar as pessoas que disputavam essas vagas, mas ao mesmo tempo garantindo que só vai entrar, através do sistema de cotas, efetivamente aquela parcela da população que tem direito e que precisa dessa política como forma de mudar a sua vida.